A Índia e do Brasil No mar que agora é só poesia No cais se amontoa a riqueza vária As muitas raridades com novos aromas Canela do ceilão, a mirra da araque As sedas do cataio e gomas Ai, que tu olho as riquezas A grecheira, maresia e poder Mais coralinas e turquesas Com selanas e resinas para vender Porque a comida e solidão É beber deste palhete licoroso Por uma noite de paixão Agradei-lhe o corpo inteiro amoroso Das flores do outro pano da nossa ternura O linho e rá mordido Que é de São Miguel Em droga de um tapete persa de aventura E mais um outro cheio de mel Senhor destes mercados Sou o seu meirinho Levai do nosso gado E deixai a arca Trocai as porcelanas por um barril de vinho Manteiga por um cofre Comerciar dá e vender Linguajar para possuir mais um cruzado Anra viva a euforia do querer Ser o centro do comércio avançado Arrematar pelas curtidas E curtir uma de amor em corpo nu Ouvir missa nas feirinhas Contrabando a favor de Belzebub Ames e madeiras, pano e suor Escravos que carregam uma ilha inteira O rei no seu castelo Quer o que é melhor E os olhos de mulher à beira O mar aqui começa seu caminho certo Estrada que se rasga para o mundo novo Aqui se troca a vida pelo sonho aberto Maior é o saber do povo É toda a vida neste mundo A caber num seio curto da cidade E na Bahia barco ao fundo Se na troca houve roubo por maldade É ver nas cartas o que diz O lixo tem até outros variantes Que a greia é um país Onde a vida se enfeitou com diamantes É ver nas cartas o que diz O lixo tem até outros variantes Que a greia é um país Onde a vida se enfeitou com diamantes